Este é o terceiro e provavelmente o último vídeo sobre esse assunto nesse canal. Isso porque eu acho que não tem nada a ser dito além do que já foi dito e do que vai ser dito nesse vídeo aqui. Todo o resto é especulação, requer várias suposições e eu não estou a fim de ficar aqui que nem um maluco tocando teoria da conspiração. E para você que não sabe sobre o que é esse vídeo, é sobre a suposição aí que a galera está fazendo, que está muito forte na gringa, de que o Call of Duty implementou um esquema de dano através de skill. Então se você joga melhor, o jogo te nerfa, se você joga mal, o jogo te ajuda. São suposições que estão sendo levantadas em razão de clipes como esse que eu vou colocar aqui na sequência. E para você que eu vou colocar aqui na sequência. Olha, a maior parte das informações e vídeos que eu vou utilizar para este vídeo aqui que você está assistindo, eu peguei do canal Tactical Bridge. Tá bom? Vai ter o link dele aqui na descrição. Mas em resumo, o vídeo dele é uma resposta a um tweet que uma página de suporte do Call of Duty fez, alegando que eles encontraram um problema no jogo que fazia você ver efeitos visuais como se você tivesse acertado o tiro, mas você de fato não acertou o tiro, por isso que ele não era contabilizado. Esse tweet sugere que o que está acontecendo é basicamente um problema visual client-side. Vejam bem, tem o jogo que roda no servidor... Obrigado, amigo. Você é um amigo. Ih, rapaz. Seja bem-vindo aí, William. Obrigado pela inscrição, meu irmão. Deixa eu desativar as notificações aqui para eu continuar esse vídeo. Enfim, em um jogo online como Call of Duty, algumas coisas rodam no cliente, que é o seu computador, o seu console, o que você estiver usando para rodar o jogo, e outras coisas rodam no servidor, server-side, beleza? O que esse tweet sugere é que o problema é client-side, ou seja, é no nosso cliente. Então, a gente estaria recebendo um feedback visual de sangue quando não devia ter. Isso exime eles de assumir um problema clássico do Call of Duty, que é a qualidade dos seus servidores. E é sobre isso o vídeo do The Tactical Bridge. Ele faz alguns testes e demonstra por A mais B que os servidores de Call of Duty são, de fato, uma porcaria. Este é um infame tweet, né, que eles falam que encontraram um problema que podia resultar em efeitos visuais errôneos, client-side, no caso, o que você está vendo aí no seu cliente, mas que não é registrado no servidor porque não deveria ser. Então, eles dizem que é um problema visual apenas. E a comunidade, inclusive, deu flag nesse conteúdo, dizendo que, na verdade, existe um problema de registro de tiros no Warzone, que, no lado do cliente, mostra claramente você atingindo, bem como, o efeito visual de sangue, mas os servidores não registram de forma válida. Então, o erro, na verdade, não é o efeito visual, e sim a falta de registro do hit no servidor. E isso, galera, em muitas camadas, derruba por terra essa suposição de que o Ricochet ou o SBMM estaria nerfando os jogadores no meio da partida, porque, na verdade, o que acontece aqui é um problema no servidor. O nosso querido britânico tático, inclusive, no vídeo dele, deixa eu ver aqui... Primeiro, ele faz um teste com relação ao hitbox, e ele demonstra que o hitbox desse jogo está totalmente zoado. Vamos ver. Perceba, olha onde está a mira, era para estar dentro do hitbox, mas ele atira, aparece o sangue, mas não registra o dano. Quando ele atira mais perto, mais para dentro, aí, finalmente, o hit é registrado. Isso pode ter ocorrido em razão de alguma diferença entre a mecânica do BO6 e a mecânica do MW3 e MW2 anterior a ele, e nessa integração aí as coisas ficaram bagunçadas. Talvez o design dos personagens estejam devendo com relação ao hitbox. Isso é um problema. Isso está acontecendo. Mas a gente viu em vários clipes que não são simplesmente balas que passaram de raspão ou próximo do personagem. Não. Não é isso que está acontecendo. Então, assim, temos um problema de hitbox. Ele demonstra em várias situações aqui. Está vendo? Você acerta, mas não tem hitmark. Tem o sangue, mas não tem hitmark. Ele mostra isso aqui também em uma partida de multiplayer, para demonstrar que isso está acontecendo tanto no BO6 como no Warzone. E aí, ele também traz a seguinte situação aqui, porque esse é um problema. Esse problema do registro de tiros é um problema que está acontecendo. Mas não é o único problema. E não é o mais grave também, porque isso não explicaria muitas das situações que foram mostradas aqui, já que a gente não está falando de tiros de raspão, como eu falei para vocês. Mas aqui, nessa parte, ele fez um teste diferenciado. Ele adicionou artificialmente um delay no envio e recebimento de pacotes do cliente que está fazendo essa gravação. E o resultado é esse aqui que vocês vão ouvir. Now, what you're seeing in this video right now is Freund Cod adding artificial delay to his own connection. This is called packet delay, and it can lead to something called packet burst. So this isn't coming from the Call of Duty servers, this is him deliberately delaying his own connection. And when he delays his own connection, you can very clearly see that all of these no registration examples that we're seeing online have striking similarities. The difference being is that in this example, the delay is actually coming from the client itself. This is artificial, and it's been inflicted upon the game, and it isn't the fault of Call of Duty. Vamos falar sobre isso. Para quem não entendeu o que foi dito nessa parte em inglês, ele basicamente adicionou um delay, como eu falei para vocês. E a partir do momento que ele adicionou esse delay, artificialmente a conexão dele, no caso foi outra pessoa que gravou e fez esse teste, a gente vê situações muito parecidas com o que a gente viu nos clipes de falta de registro de tiros, o que sugere claramente que é um problema de conexão. E nesse caso aqui, nesses vídeos que vocês acabaram de ver, nem é culpa da Activision. Porque a pessoa que fez o teste adicionou esse delay. Mas aí vem um outro questionamento. Por quê? Se a pessoa precisou adicionar esse delay para obter esse resultado, e a gente vê isso acontecer com pessoas com conexões estáveis funcionando muito bem, por que isso acontece mesmo em pessoas que não estão tendo problemas de conexão? O próprio Tactical Bridge, ele fez testes em várias conexões, ele utilizou vários provedores para testar e obteve os mesmos resultados em todos, sobre as inconsistências. De modo que a hipótese que ele levantou é que os problemas sejam de overload, sobrecarga dos servidores de Call of Duty, porque segundo ele, esse tipo de problema acontece mais frequentemente quando tem muita gente jogando, momentos de pico. E nesse mesmo contexto, ele fala que não faz sentido esse tipo de problema acometer o Call of Duty, porque hoje em dia, o tipo de tarefa necessária para um servidor de Call of Duty, de um multiplayer como Call of Duty, não é uma tarefa tão pesada assim, que fosse suficiente para dar esse overload, essa sobrecarga. Até porque muitos outros jogos fazem isso de maneira magistral, alguns tem até uma complexidade maior do que Call of Duty. De modo que se a gente admitir a possibilidade da Activision simplesmente estar tentando economizar com os servidores, estaríamos dizendo que eles estão usando servidores assim, da idade da pedra basicamente, que não tem capacidades básicas, o que eu duvido que seja o caso. Não por eu não acreditar que a Activision submeteria os seus usuários a um servidor muito ruim para economizar dinheiro, com toda certeza eles fariam isso. Mas dado o fato de que o Ricochet funciona server-side majoritariamente, ou seja, no servidor, rodando com base em um algoritmo de inteligência artificial, que a gente sabe que não é leve, e dado também o fato de que a tecnologia evoluiu muito nos últimos anos, e eu imagino que não deva ser um custo absurdo para eles melhorar infraestruturalmente o jogo, Então não é bem eu contando com a bondade ou com a honestidade deles, e sim eu trazendo aqui o fato de que não faria sentido eles economizarem nisso e ter todo esse tipo de prejuízo. Para mim existe uma outra explicação para o fato dos servidores estarem funcionando dessa forma, e também para o fato dos servidores estarem enfrentando falhas em razão de sobrecarga. E é aqui novamente que eu trago a minha hipótese sobre o assunto, e o bendito do Ricochet que eu ainda acredito ser o culpado dessa bagunça toda, de um jeito ou de outro. Eu continuo acreditando que o Ricochet não é simplesmente um anti-cheat, ele é utilizado também como anti-cheat, e para essa tarefa ele é muito incompetente, porque a gente sabe que ele não detecta muito bem, né? E é justamente por ele ser muito incompetente que eu duvido que ele seja capaz de fazer um ajuste fino, como nerfar uma pessoa no meio da partida de forma precisa, de forma correta, sabe? Eu acho que se o Ricochet fosse bom assim, ele detectaria com facilidade cheaters, e a gente sabe que não é isso que acontece. Tem cheaters no top 250 da ranked. E muita gente levantou essa questão também nos comentários dos vídeos anteriores, e galera, eu concordo com vocês. Eu acredito que o que está causando essa sobrecarga nos servidores de Call of Duty, e causando essas inconsistências, é o próprio Ricochet. E provavelmente ele também é o culpado por limitar o tick rate dos servidores. Ele fazendo uma espécie de filtro entre as suas ações e o que é registrado no servidor, seja com o objetivo de detectar se você é hacker ou não, seja com o objetivo de colher informações sobre a sua gameplay para alimentar o SBMM, qualquer que seja o objetivo dele, ele é um software que está entre você e o registro dos seus tiros no servidor. E eu acredito que o que está pesando esse negócio é ele. Então, ainda que ele não esteja ativamente, propositadamente, tentando nerfar players no meio das partidas, eu acredito que esse sistema é o grande responsável por essas inconsistências. Porque, gente, 2024, e a gente está sofrendo com um problema básico de perda de pacote? Qual o sentido disso? Então, no final das contas, eu acredito que a Activision, de fato, tem a intenção de construir um sistema de engajamento que envolve o Ricochet e todas as capacidades do Ricochet que, aparentemente, vão muito além da simples função de detectar cheaters. Mas eu acho que não é isso que está acontecendo agora, nesse momento. Porque eu acho que o Ricochet não tem ainda competência para isso. De modo que pode ser o objetivo deles no futuro, mas não agora. Ele não tem essa capacidade. Porque, pensa comigo, se você tem um serviço e você vai construindo em cima desse serviço, a tendência é esse serviço ir melhorando e se tornando até mais leve. Você renova o hardware desses data centers, desses servidores, e aí você vai ter hardware mais capazes, capacidades maiores, velocidades maiores. Isso é natural da tecnologia. O que pode fazer o serviço piorar? Se você tenta implementar alguma tecnologia no meio dessa tecnologia que já é madura. E como eu falei nos outros vídeos, o Call of Duty tem mais de 20 anos de experiência com multiplayer online. Não é minimamente razoável acreditar que eles têm problema para lidar com servidores Tick Rate e NetCode hoje em dia. De modo que, se essas inconsistências estão acontecendo, é porque eles estão tentando implementar alguma tecnologia nova, diferenciada, que seja interessante para eles. E eu acredito que essa tecnologia é exatamente o Ricochet. E como eles próprios falam, o Ricochet vai evoluindo com o tempo, porque ele está aprendendo com os dados que ele está colhendo. De modo que, eventualmente, o Ricochet pode aumentar a sua velocidade, a sua capacidade de processamento, e assim eles vão aumentar o Tick Rate dos servidores, ou talvez isso não tenha nada a ver também, eu não sou programador. E, obviamente, como a sua construção propõe, o Ricochet deve melhorar também suas capacidades de detecção no futuro. E aí, meus amigos, pode ser, sim, que a Activision esteja tentando preparar o Ricochet para ser uma ferramenta de controle absoluto. E por isso ele está posicionado da forma que está posicionado. Por isso ele tem a relevância que tem. Por isso que eles aceitam esses problemas de conexão que são inerentes do Ricochet atualmente, mesmo que isso vá trazer essas inconsistências e essas reclamações da comunidade. Porque talvez eles estejam acreditando bastante nesse produto, investindo nele, porque eles acham que no futuro ele vai funcionar muito bem. Agora, e se funcionar muito bem é para os clientes ou para eles, aí a gente sabe que é para eles, né? Então, tudo isso que está se teorizando aí, tudo isso que está se trazendo nessas teorias da conspiração, que, inclusive, são baseadas em patentes da própria Activision, pode vir a se tornar verdade no futuro. Mas hoje, atualmente, pelo que estamos vendo, e também pela lógica, né? A gente não vai ficar aqui plantando bananeira em terra que todo mundo anda em pé. Pelo amor de Deus, gente, vamos ser razoáveis. O que está acontecendo são problemas com o servidor. É isso. Não tem outra explicação, tá? Não tem dano baseado em skill. Isso provavelmente é impressão sua. Eu, particularmente, não senti isso acontecer. O que está acontecendo são servidores ruins. Agora, por que esses servidores estão tendo esses problemas? Aí sim, eu digo para vocês, eu tenho quase certeza de que a culpa é do Ricochet. Até porque, como todo mundo sabe, esses problemas começaram pouco antes do Ricochet ser lançado e se intensificaram à medida que o Ricochet foi se tornando mais presente. A gente não tem como ignorar esse fato. Como eu falei, existiam problemas de conexão na MW 2019, mas não eram consistentes como no BO6. No BO6 não existe uma única sala, um único lobby que você entra que não dá lá a mensagenzinha de packed burst, de perda de pacote ou de ruptura de pacotes. É simplesmente todo lobby. Todo lobby. Você já viu algum lobby de BO6 ou do Warzone atualmente que não tem pelo menos um stunterzinho, uma travadinha por causa de ruptura de pacotes? Não existe, pô. E aí você vai me dizer que isso é algo natural para uma empresa que tem 20 anos de experiência, mais de 20 anos de experiência neste mercado. Literalmente, um jogo que vendeu mais de 500 milhões de cópias. A gente está falando do maior multiplayer online que existe. É óbvio que se eles estão tendo problemas é porque eles estão tentando implementar tecnologias novas. E como a gente está falando de inteligência artificial, eles provavelmente estão usando a gente, os jogadores, para treinar o Ricochet. Que segundo as patentes deles e segundo o posicionamento do software entre o jogador e o servidor, tendo controle sobre as ações do servidor, como a gente já viu que o Ricochet tem controle sobre as ações do servidor. Então, assim, eu acho que o projeto está bem claro. É para onde eles estão indo. Mas eu não acho que é onde eles estão. Sacou? Então, para mim, está solucionado aí o mistério. Não tem dano com base em skill. Isso aí foi viagem nossa. Apesar da gente ter motivos para acreditar nisso, o que está acontecendo são problemas graves nos servidores. Problemas que poderiam facilmente ser resolvidos se o problema fosse meramente a capacidade dos servidores. Mas, como eu falei, eu acredito que é uma opção de design deles, porque eles querem trabalhar no Ricochet. Que sim, tem todas essas capacidades que a gente discutiu nos outros vídeos, porque eles já mostraram para a gente que o Ricochet tem essa capacidade. Eu acho que ele é o fator limitante, eu acho que ele é o fator problemático, e eu acho que no futuro ele será utilizado para manipular nossas partidas. Deixe aí nos comentários a sua opinião, como sempre. Obrigado pela sua audiência. Um beijo no seu glúteo esquerdo. E até a próxima.